Boa tarde, Deus abençoe, que bom estarmos juntos nessa tarde, nesse início de tarde, para juntos rezarmos, para juntos nos colocarmos diante da presença de Nossa Senhora, que é a nossa Mãe. Deus abençoe você que está conosco, a Priscila, mulher de Deus, Priscila Alvim, Deus abençoe Priscila, Luiz Felipe, Deus abençoe Luiz, a Cássia Cristina, a Nanda Leite, Deus abençoe a Áurea, a Eva Ferreira, a Evinha, que bom estarmos aqui reunidos para juntos fazermos o nosso momento de cantinho de Maria para as crianças. Nós nos colocamos nessa tarde, nesse início de tarde, para pedir a proteção de Deus sobre cada um de nós, pedir ao Senhor que venha nos abençoar, que venha nos proteger e venha nos conduzir nessa tarde, nesse dia que nós nos colocamos para falarmos um pouquinho sobre Nossa Senhora. Pedimos a proteção de Maria para nossos filhos, para as nossas crianças. Que bom que estamos reunidos nessa tarde, nesse início de tarde, para pedirmos a proteção de Deus. Pedimos Nossa Senhora que venha nos abençoar, que venha nos guardar, que venha guardar as nossas crianças. Nós pedimos a proteção da Virgem Maria. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe as crianças que estão aqui conosco, Davi e o Pedro. Aqui, Padre, Deus abençoe Davi e o Pedro. Deus abençoe as crianças que estão aqui conosco, rezando conosco, que se colocam neste momento para a gente poder rezar junto como filhos amados de Nossa Senhora. As crianças que estão aqui, coloca o nome, coloca uma mãozinha, coloca o lugar de onde você está falando, para que a gente possa acolher você que está aqui conosco. Davi e o Pedro. Deus abençoe. Comunidade de Santa Rita de João Molevade. Deus abençoe o Davi e o Pedro. Leandro. Deus abençoe. Leandro e João Batista, rezando conosco aqui, cortou o cabelo. Juliana Bastos. Deus abençoe. A Cíntia. Maria Cecília. Deus abençoe. A Carla Helena. Luiz Felipe. Ana Lúcia Domingues. Alexandre. Deus abençoe. João Vitor de João Molevade. A Júlia de Alvinópolis. Deus abençoe. Júlia, um abraço aos papais. Moisés, rezando aqui conosco também. O João Bento. Deus abençoe. João. A Gabi Bittencourt, rezando conosco. A Lara. Deus abençoe. Lara. Criança de Franca, São Paulo. Padre. Eu sou uma criança de 38 anos. O padre também. Deus abençoe. A Priscila. Gabriel e o Gael de Nova Era. Deus abençoe. Gabriel e o Gael. Priscila. Pietra. Deus abençoe. Pietra. Calola, rezando conosco. Deus abençoe. A Mariana de 5 anos. Já o Vinópolis. Deus abençoe. Mariana. O Bruno de Jesus. Deus abençoe. Ana Sofia e o Arthur Gabriel. Deus abençoe. Isadora de Itabeira. Deus abençoe. Isadora. Maria Sofia de Rio Piracicaba. Deus abençoe. Sofia. Cíntia Teixeira pedindo a bênção. Deus abençoe. Ana. Bom dia. Deus abençoe. Ana. Priscila. Maria Cristina. João Antônio. De Ana Domingues. Deus abençoe. João. Ana Sofia de 10 anos. Deus abençoe. Ana. Sejam todos bem-vindos para que possamos nos colocar sob a proteção de Nossa Senhora e pedir a Nossa Mãe que venha nos guardar, venha nos proteger. O Ícaro de Nova Era. Deus abençoe. Ícaro. Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me domina. Amém. A Cássia e Cristina aqui. Eu, Padre. Rafaela. Deus abençoe. Rafaela. Fernanda e Davi rezando conosco. A Ana Lu Torres. Deus abençoe. Aninha rezando conosco. Estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Meu nome é Maria Clara. Boa tarde para vocês aí. Já vai a volta se aconchegando aí na nossa live, né? No cantinho de Maria. Já vai convidando o seu amigo para a gente aprender hoje sobre Nossa Senhora do Silêncio, que a gente vai aprender. Deus conhece Nossa Senhora do Silêncio? Mas antes da gente começar, vamos rezar a oração do Santo Anjo. Quem sabe me acompanhe. Vamos lá. Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora vamos, Tia Milene. Ei, como vai? Primeiro eu quero mandar um beijo para o Ícaro. Oi, Ícaro. Você está me vendo, né? Mãezinha também, paizinho que está aí perto de você. Então, nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, né? Vamos cantar? Espírito Santo de Deus, Tua alegria me alegra. Maravilhoso é te sentir, doce presença. Espírito Santo de Deus, Tua alegria me consola. Maravilhoso é te sentir, não vai embora. Não vai embora. Vem como bomba voando aqui. Eu te convido a pousar sobre mim. Quero sentir uma nova unção no meu coração. No meu coração. Então, gente, a gente vai falar sobre o nosso silêncio. Vamos começar? Em 1829, olha só, faz muito tempo, hein? Lá numa aldeia chamada Kinoak, lá na Irlanda, eles construíram uma capela bem pequenininha, capela de 30 pessoas no máximo. E era em pé ainda, hein? Para a iluminação do Batista. E naquela época, que é o século XIX, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, que era a dificuldade econômica, que eles plantavam, mas quando eles iam colher, ou estava estragado, ou estava podre, ou despedaçado. Estava ruim. E por isso, muita gente morreu de fome e muitas doenças naquela época. E naquela época, também tinha um padre, que ele era muito devoto de Nossa Senhora, muito, muito mesmo. E ele falava que Nossa Senhora era mãe de Deus e mãe de todos os filhos dele. E ele dava tudo o que ele tinha, tudo, tudo, tudo o que ele tinha, para ajudar as pessoas passando fogo, porque ela não tinha o caso. E ele sempre pedia a Nossa Senhora para lhe ceder pelas almas do purgatório, para que ela fosse para o céu. E um dia, ele decidiu renascer missa pelas almas, para que as almas que a Senhora mais queria que fosse para o céu. E ele rezou. E, suplementemente, na centésima missa, na última missa, Nossa Senhora apareceu, com um ato de envelhecimento dela e das senhores almas que foram para o céu. E, nesse dia, estava tendo uma chuva muito forte. E a moça que trabalhava para o padre, foi visitar sua amiga. E ela passou na filha da igreja, e ela viu uma luz muito forte no lado sul, sul-oeste da igreja. Mas ela achou que era uma luz que estava refletindo, que era imagem nova que o padre tinha comprado, e foi visitar sua amiga. Um tempinho depois, sua amiga veio fechar a igreja, e ela viu a mesma luz. Então, ela se levou as duas junto lá perto, que ele que era. E elas se aproximaram e viram que não era uma imagem, porque estavam andando em cima de um monte de ervas. E, quando elas viram isso, elas viram que elas estavam todas de branco, iluminadas por uma luz prata e revestidas por uma luz dourada muito, muito forte. E que, atrás delas, tinha um altar. E, nesse altar, tinha um cordeiro. E, em cima desse cordeiro, tinha uma cruz branca. E, em volta desse altar, tinham seis anjos voando em volta deles. Não demorou muito, elas já saíram correndo para contar para todo mundo, para todo mundo ir lá ver. E, já foi. E, um dia depois, já viram todo mundo, todos os mundos, vindo, vindo, vindo de lá, de cá, para ver e rezar na aparição. E, todo mundo que viu a aparição, falava que era a Virgem Maria no meio, São José à sua direita, e São João Evangelista à sua esquerda. E, o padre, o padre Batolomeu, que era o padre daquela época, ele contou 300 curas só naquela, três anos só ali, na época da aparição. E, eles estavam tentando, fazer com Nossa Senhora do Silêncio, porque ela não falou nada, por isso ela foi reconhecida como Nossa Senhora do Silêncio, fosse reconhecida pela igreja católica. E, eles tentavam de toda forma. Então, eles começaram a mandar provas, provas para Roma, que era para ela ser reconhecida. E, ela foi reconhecida. E, depois de 100 anos que ela apareceu, o São João Paulo II, que era o Papa daquela época, ele foi lá na onde ela viu a aparição, deu sua bênção, e declarou naquele dia, que a Nossa Senhora do Silêncio era a Rainha da Irlanda. E, essa é a história de Nossa Senhora do Silêncio. Vocês aprenderam direitinho? Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Nós vamos rezar o nosso peço, vamos pegar o nosso peço, nós vamos rezar com Nossa Senhora, nós vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, junto de nós, Nossa Senhora do Silêncio, que nos ensina como filhos a confiar em Deus, diante de todas as situações. Sejam todos bem-vindos. As crianças estão aqui conosco, quer rezar com o padre? Coloca o nome, coloca a mãozinha, para a gente poder rezar aqui. Vamos chamar aqui o Davi, para iniciar conosco, a Landinha pedindo para chamar o Davi. Vamos chamar o Davi para iniciar o texto aqui, com o padre. Vamos fazer aqui o texto. Vamos iniciar esse texto de Nossa Senhora das Vitórias, pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre as nossas crianças, sobre a nossa vida. Aí, Davi. Oi! Deus abençoe! Amém! Tudo joia! Qual o seu nome? Davi. Davi, você mora onde, Davi? Em Patinga. Em Patinga. Tá muito quente aí, Davi? Não, agora não. Agora não, tá tranquilo, né? Tá. Quantos anos você tem, Davi? Seis. Seis. Você sabe cantar alguma música, Davi? Sei. Canta a musiquinha pra mim. Canta a musiquinha pra mim. Canta a musiquinha pra mim. Cagas abertas, Canta a musiquinha pra mim. 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 Deus abençoe, filho Amém, Deus abençoe Vamos iniciar, filho? Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Nem a nosso Vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrares do mal Amém Deus abençoe, filho Fiquem com Deus Tchau Tchau, mamãe Deus abençoe Amém Tchau Tchau, Davi É mais uma criança Para rezar com o Padre A próxima Ave Maria Iniciando o nosso terço As nossas crianças Aqui conosco Rezando conosco Pedindo a proteção De Nossa Senhora Esse nosso momento Cantinho de Maria Com as nossas crianças Tiver mais alguma criança Que queira rezar Com o Padre Aqui a João Bento Vamos chamar o João Bento Vamos chamar o João Bento Vamos João Bento vai rezar Essa Ave Maria Com o Padre João Bento Vamos rezar Essa Ave Maria Com o Padre Oi, Padre Deus abençoe Deus abençoe Você está falando de onde, João? De Caratinga De Caratinga Deus abençoe Proteja, filho Vamos rezar Essa Ave Maria Com o Padre Vamos? Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é seis vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Amém Como era no princípio E agora e sempre Amém Deus abençoe, filho Fica com Deus Tchau Tchau, filho Vamos fazer Os nossos mistérios Agora Tinha uma criança Que queira rezar aqui Com o Padre Eu, Victor Vamos lá Chamar o Victor Victor quer rezar conosco Vamos fazer aqui Com o Victor Nosso primeiro mistério Colocando diante de Deus Tudo aquilo que trazemos Vitor Ei, rapaz Deus abençoe Deus abençoe Fala o nome Victor Hugo Victor Hugo De onde, Victor? Itabira Itabira Deus abençoe, rapaz Em quantos anos? Sete Sete Você quer cantar Ou você quer rezar? Rezar Então, tá bom Qual a oração que você gosta mais, filho? Pai nosso que estás no céu Então reza o Pai nosso pra gente Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a vossa o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso de cada dia nos dai E perdoe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos O que nos tem ofendido Não deixeis que a tentação Amado e vale o mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Vem que te seja Jesus Vem que é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Qual a intenção você quer colocar Nesse mistério, filho? Rezar pra mim Pra não estar dormindo À noite E pra minha tia Você não está dormindo À noite Por quê? O que está acontecendo? Eu não sei Está ficando sem sono? Deixa o Padre rezar por você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Eu te agradeço Pela vida desse Vosso Filho Peço que venha sobre ele O teu olhar de misericórdia Eu já te entrego As noites de sono Senhor Peço que seja tranquilo Jesus Que todas as vezes Que ele deitar E dormisse em teus braços Tenha noite de sono Tranquila Em paz Eu peço Senhor Pela proteção Do anjo da guarda Desse Vosso Filho E eu consagro Sobre o manto sagrado De nosso Senhor Diz sobre você A bênção de Deus Que é Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Nossa Senhora das Vitórias Rogai por nós São dela As maiores vitórias 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 São dela. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, filho, fica com Deus. Amém. Vai dormir tranquilo, viu? Na hora de dormir, reza o Avemaria e o Pai Nosso, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, rapazinho. Mais uma criança que queira rezar aqui. Ana, Sofia e Arthur, a gente aqui, padre. Olha só, vamos chamar aqui a Sofia e o Arthur pra rezar o segundo mistério com o padre. Ana, Sofia e o Arthur, vamos chamar aqui pra rezar com o padre. Ei, mocinha. Oi, padre Ricardo, tá bem, senhor? Oi, Deus abençoe. O irmãozinho tá aí? Tá, tá aqui, sim, aí. Arthur, fala pra ele. Ei, rapazinho. Deus abençoe. Me fala o seu nome. Vem, rapaz. Deus abençoe, tá joia? Jóia. Ei, rapazinho. Me fala o seu nome. Arthur, Gabriel, para dançar. Isso. E o nome da irmãzinha? Ana. Ana. Sofia. Ana, Sofia. Vocês querem cantar ou rezar? Canta, Arthur. Canta aí. Arthur, quer cantar? Mais alto. Minha mãe. Tudo. Sou desejo que a vossa extensão comparável, mas guardar, me despeitei-me, como cor de propriedade e vossa merda. Ei, parabéns. Aí, parabéns. Deus abençoe, rapazinho. Você também vai cantar um pedacinho de uma música, filha? O que é? Você também vai cantar um pedacinho de uma música? Ou você quer rezar? Vou rezar uma ave maria. Então, vou rezar com o padre. Qual a intenção você quer rezar, filha? Pelo quê? Eu quero rezar pela minha prima, Thaís, de cinco anos. Ela tem problemas nos rins e tem torelância e lactose. Aí, quando ela come alguma coisa com leite, ela fica toda inchada, tadinha. E tem que ficar internada no hospital. E eu quero agradecer pela minha avó que ela tá fazendo hemodiária e sim em casa agora, que tá correndo tudo bem. E ela não tá sentindo dor nenhuma. Amém, filha. Você falou que é o quê? Sua tia ou sua prima, mocinha, que você pediu pra ela? Minha prima. Sua prima. Vamos rezar e pedir por ela? Vamos? Fecha os olhos um minutinho. Fecha os olhos. Pensa nela e agora. Agora pede o Papai do Céu por ela. Pede com suas palavras. Senhor Jesus. Meu Deus. Senhor Jesus. Faça a oração espontânea. Pode fazer. Senhor Jesus, eu peço que abençoe Thaís, que ela fique tudo bem de novo, seja que ela... sempre seja aquela menina alegre, que gosta de correr por aí, que gosta de brincar. mas agora com essa pandemia, surgiu isso nela, o problema no rins, e entrando essa lactose. Então eu peço que ela fique tudo bem com ela, que o Senhor segure na mão dela quando ela ficar internada no hospital, e que uma gota do seu sangue caia em lábiozinhos dela, purifique ele, para que ela possa ficar tudo bem. Amém. 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 Isso mesmo. É assim que a gente reza. Conversar com Deus. Deus escuta, viu? E Deus vai responder a sua oração. Tá bom? Tá. Nossa Senhora das Vitórias. Rogai por nós. São dela. As maiores vitórias. 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 São dela As maiores vitórias São dela As maiores vitórias Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Deus abençoe, mocinha Padre, olha o altar aqui que eu e minha mãe preparamos Olha, pra rezar com o Senhor Amém, o altar de São Miguel Deus abençoe, isso mesmo Minha mãe falou que vai pegar a imagem de São Miguel Na lojinha da sua irmã, segunda-feira Tá bom, fica tranquila Mas São Miguel já tá aí, rezando com vocês Então tá, Deus abençoe Deus abençoe, filho Um abraço pro papai e na mamãe Tchau, rapazes, fiquem com Deus Bom dia, Deus abençoe Tchau Ó Maria concebida sem pecado Que bom a mãe ensinando os filhos a fazer um altar em casa Mostrando que a casa também é um lugar de oração Um lugar sagrado Um lugar da presença de Deus Onde Deus se faz presente O altar significa um lugar sagrado Onde nós elevamos pra Deus E a nossa família, a nossa casa É um lugar sagrado Mais uma criança que queira rezar aqui conosco Mais uma criança Que queira rezar conosco Chamo o João Antônio, padre Vamos por lá Colocou um monte de mãozinha aqui Vamos chamar aqui o João Antônio Vamos conversar com o João O João vai rezar conosco Esse terceiro mistério Cadê o João? Chamando o João aqui pra rezar conosco Só a mamãe aceitar aí A mamãe do João Ana Lúcia Vamos abrindo aí Vamos rezar Pedir a proteção de Nossa Senhora do Silêncio Nossa Senhora das Vitórias Venha nos abençoar Amanhã é dia de Nossa Senhora Dia de Assunção de Nossa Senhora Igreja amanhã Volta o seu olhar pra Virgem Maria E subiu pra Junto de Deus Vamos tentar outra pessoa Não deu certo Vamos tentar aqui uma outra pessoa Mais uma pessoa aqui conosco Vamos lá Juliana quer padre Vamos lá chamar a Juliana Abre aí mamãe Ana Rita Bastos Dê a Juliana Vamos lá Chamando a Juliana Tá abrindo Isso Oi Fabi Oi mocinha Como é que você tá? Bem Nossa tá bonita Com um laço no cabelo Você já almoçou? E nada Nada? Você já almoçou? Já Agora nós vamos rezar, né? Sim Mas antes de rezar Você quer cantar um pedacinho de uma música? Sim Qual música você quer cantar? Em nome do pai Ótimo Ninguém nunca cantou em nome do pai até agora Canta pra gente Em nome do pai Em nome do filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do pai Em nome do filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Pra que nós estamos aqui? Pai, alô, pai Agradecer Vem dizer Adorar Estamos aqui Senhor Ao teu risco Pai, alô, pai Agradecer Vem dizer Adorar Estar Meu filho De amor Deus abençoe Proteja Amém Como a sua intenção pra esse mistério, filha? Pra minha mamãe Pra meu papai Pra minha irmã Pra minha dindinha E pra toda minha família Isso Como é que chama a mamãe e o papai? Juliana Rita Isso Que Deus abençoe O papai e a mamãe Nossa Senhora das Vitórias Rogai por nós Você vai rezar com a Maria Clara Que vai rezar com você Esse mistério agora, tá bom? Tá Oi Maria Clara Oi, tudo bem com você? Tudo Você tá rezando muito aí? Sim Então vamos rezar então? Sim São dela? As maiores vitórias 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 São dela? As maiores vitórias. São dela? As maiores vitórias. Aí! Com Deus, viu? Tchau! Tchau! Tchau, mocinha. Deus abençoe. Tchau! Abraço na mamãe e no papai, tá bom? Tchau! Que há com Deus, ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, sei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Que bom estarmos aqui reunidos, rezando. Nós vamos chamar mais uma criança pra rezar conosco, pra se colocar diante de Deus nesse momento, pra rezar de um poupado, mais uma criança aqui pra poder rezar conosco. Vamos lá, chamar mais uma criança aqui pra poder rezar conosco. As crianças rezando o texto de Nossa Senhora, pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. As crianças que rezam, nos colocamos aqui diante de Deus. Aqui, Davi e Maria, padre. Vamos lá, chamar o Davi. Davi e a Maria. Vamos chamar o Davi e a Maria. Vamos lá. Se a mamãe abrir a Cláudia, abrir, nós vamos rezar com o Davi. Quem tá abrindo? Tá abrindo. Ei, rapaz. Fala oi, Davi. Deus abençoe. Ei, você. Amém. Fala oi, padre Maria. Fala o nome pro padre. Como é que você chama? Meu nome é Davi. Davi e a Maria. Ah, Maria, que Deus abençoe. Você sabe cantar, Maria? Sei. Sei. Canta um pedaço pra gente. Ah, Maria passa. Não, canta pra ele. Canta. Quer cantar, não? Não. Davi e a Maria passa na serpente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto, ó Jesus A cruz sagrada seja a minha luz Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você quer rezar pra quem nesse mistério? Mamãe e a Dindinha. Qual o nome da Dindinha? Fernanda. Fernanda e o nome da mamãe? Cláudia. 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 Vamos rezar. Você vai rezar com o Tia Mirlê nesse mistério, tá bom? Tá. Tá bom. Tá bom. Nossa Senhora das Vitórias São delas As maiores 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 vitórias. 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 Tchau, fica com Deus. Tchau, Maria. Tchau. Eu acho que eu vi um gato aí. É um cachorro. É um cachorro? Eu pensei que fosse um gato. Como que chama o cachorro? Boris. Boris? Eu tenho uma também. A minha chama Sofia. Olha, que legal. Eu tenho uma prima que chama Sofia. Oi? Eu tenho uma prima que chama Sofia. Isso mesmo. Isso mesmo. Deus abençoe. Abençoe a família. Viu? Fica com Deus. Amém. Tchau, mamãe. Deus abençoe. Deus abençoe, filho. Fica com Deus. Mais uma criança para poder rezar conosco. Mais uma criança que queira rezar conosco. Nós vamos rezar esse quinto mistério colocando nas mãos de Nossa Senhora tudo aquilo que trazemos. As nossas crianças. Ananda Leite aqui. Eu, padre, vamos ver. Uma criança aí poder rezar conosco. Vamos pedir a proteção de Deus e as nossas crianças. As nossas crianças aqui conosco. Maria Sofia, padre. Vamos ver aqui a Maria Sofia, Caroline, Júlia, Giovanna, Abner, Maria Cecília, Luiz Felipe, a Emily. Vamos fazer. Está fazendo uma chamada aqui. Vamos ver se vai abrir. Vamos lá. Está chamando. Vamos lá. A Maria Cristina está chamando. Bernardo, eu, padre. Sente a chama, padre. José, ei, José. Deus abençoe, rapaz. Cíntia Ferreira, vamos lá. Chama nós aqui, padre. Tá? Padre, eu estou chamando. Vamos lá. Cíntia Ferreira. Criança pediu aí para poder chamar. Vamos ver se vai abrir. Está abrindo. Ei, padre. Ei, Deus abençoe. Amém. Me fala o seu nome. Maria. Maria. Você tem quantos anos, Maria? Cinco. Cinco. Você tem o mesmo nome da Mamãe do Céu, hein? Não é? Sim. Você está falando de onde, Maria? De Barão de Cocais. De Barão de Cocais. Deus abençoe. Quem está aí pertinho de você aí? A minha avó, Nilza. Ah, vovó. Deus abençoe, vovó. A mamãe está aí também? Está. Ei, Deus abençoe, irmã. Proteja. Deus abençoe. Maria, você vai cantar ou você vai rezar? Vai cantar ou vai rezar? Rezar. Pode fazer os dois. Você quer cantar um pedacinho de uma música? São delas maiores vitórias. São delas maiores vitórias. Isso. Deus abençoe, proteja. Esse mistério, você quer rezar por quem, filho? Hã? Você quer rezar pra quem esse mistério? Eu quero rezar pra minha avó, Nilza. Tá bom. Pra vovó, né? Vamos pedir a proteção de Deus pra vovó. Pra mais quem? Pra minha priminha, Vitória. Tá bom, tá bom. Vamos rezar junto, então. Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias. Rogai por nós. São dela. São dela. As maiores vitórias. 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 São dela. as maiores vitórias são dela as maiores vitórias são dela as maiores vitórias são dela as maiores vitórias Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora é sempre amém Maria, nós agora vamos pedir pra vovó, tá bom? tá bom você vai fechar o seu olhinho e você vai conversar com o Papai do Céu e pedir Papai do Céu pra vovó, tá bom? tá bom então pode fechar o olhinho, pede Papai do Céu pra vovó fala, fala fecha o olho, pede conversa com o Papai do Céu Papai do Céu eu falo com o Senhor essa hora para você dar uma boa benção para minha vovó que ela fique sempre do meu lado, amém amém o que você vai fazer agora? traça o sinal da cruz na testinha de vovó na testa de vovó Deus te abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fica com Deus, vó amém, pás Deus te abençoe, Senhor, viu? Deus te abençoe a história está aqui no palco da minha avó amém, filha coloca a mão aí, né, Senhor deixa o Padre rezar pela Senhor todas as crianças nós vamos rezar pela vovó agora pedir vovó a benção, a proteção Senhor Jesus, eu coloco em Tuas mãos a Vossa filha e pedimos sobre ela a Vossa benção a Vossa proteção pedimos a cura, Senhor, dessa Vossa filha volte sobre ela o Teu olhar de bondade, Senhor toca, Senhor, pelo poder do Teu nome essa Vossa filha e peço sobre ela a Vossa benção a Vossa proteção pela intercessão de Nossa Senhora premaculado coração de a Virgem Maria desce sobre a Senhora e sobre a Sua vida a saúde e a benção a proteção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo amém Deus abençoe, vó amém abençoe o Senhor também fica com Deus Deus abençoe e a mamãe que está aí a mamãe da Maria oi Pai Deus abençoe, filha essa aqui é a da Vitória a Vitória aqui amém a da Vitória Deus abençoe isso Deus abençoe a família fica com Deus, viu amém com Deus também, Pai amém Deus abençoe que eu ia falar com vocês tchau, Maria fica com Deus com Deus também amém, filha vamos colocar o texto agora de novo nas mãos de Nossa Senhora nós já rezamos o nosso texto e agora nós vamos chamar algumas crianças que ainda dá tempo pra cantar rapidinho pra Nossa Senhora uma musiquinha pra Nossa Senhora pra Tia Milene voltar depois uma criança que queira cantar rapidamente aqui pra Nossa Senhora um pedacinho de uma música pra Nossa Senhora vamos lá Luiz Felipe tá aqui conosco vamos lá Luiz Luiz tá sempre rezando conosco nas nossas atividades com o padre vamos lá chamando o Luiz aqui ó vamos lá Luiz guardando o Luiz tá aí chamando ei rapaz Deus te abençoe abençoe Luiz como que chama Melsinha Pietra não é isso? aham aham e vocês vão cantar uma música pra Nossa Senhora? sim a gente vai eu vou cantar e rezar tá bom qual música vocês vão cantar pra Nossa Senhora? é os sonhos de Deus então canta um pedacinho os sonhos de Deus são maiores que os teus maiores que tu possa suportar o dia está chegando vou te renovar nas minhas promessas vou te acreditar os sonhos de Deus são maiores que os teus por isso vale a pena acreditar o dia está chegando vou te renovar na minha presença tu vai prosperar parabéns Deus abençoe qual oração que você vai fazer Pietra? anjinho da guarda sabe rezar? então reza anjinho da guarda anjinho da guarda meu bom amiguinho me leve sempre ao bom caminho anjinho da guarda meu bom pro tu já que a gente me confia o peito é divina sempre reza e me guarda amém 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 tchau 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 filhos Deus abençoe mais uma criança que rapidinho quer rezar aqui cantar um pedacinho de uma música com o padre vamos lá algumas crianças que queiram cantar rapidinho uma musiquinha com o padre cadê o José que chamou o padre aqui cadê o José acho que o José sabe cantar um pedacinho de uma música vamos lá tiver mais alguma criança que queira cantar um pedacinho de uma música aqui conosco vamos lá um pedacinho de uma música uma criança que queira aqui cantar um pedacinho de uma música pra Nossa Senhora vamos abrir aqui que Nanda Leite tem aqui uma criança vamos lá uma criança aqui vamos ver vamos abrir aqui mamãe Nanda Leite prepara a mocinha aí tá abrindo ei moça ei padre Deus abençoe fala o nome Fernanda e um rapazinho Davi 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 quantos Davis hoje né hoje com uma festa de Davi Davi quantos anos você tem cinco cinco você sabe cantar Davi sei você tá falando de onde Itabira Itabira canta um pedacinho de uma música pra gente Davi um coração para amar pra perdoar e sentir para chorar e sorrir ao me criar tu me deste um coração pra sonhar eu quero te sempre abater ansioso por entender as coisas que tu me deste eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma Senhor que ele é teu meu coração não é meu Davi eu acho que eu tô lembrando de você mas você tá diferente você cantou comigo mas você tava cheio de caixinho cadê os caixinhos? você cortou tudo? cortei tudo ô meu Deus tava cheio de caixinho cresce de novo foi? foi ontem ah foi ontem isso mesmo tá bom ah que pai eu pedi uma oração sim por um emprego pro meu pai tá bom vamos pedir mais o que filha? pela saúde de toda minha família da minha mãe do meu pai do meu irmão e minha e a sua também amém vamos pedir isso pra papai do céu vamos feche os olhos um minutinho peça isso pro seu coração do seu jeito com sua palavra peça isso Senhor Jesus dá emprego pro meu pai que ele possa sustentar nossa família pra mim pro meu pai pro meu irmão e pra todos principalmente pra ele da saúde de inteligência sabedoria se seja amém 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 Deus te escuta filha viu amém e rapidamente você vai ter essa resposta de Deus amém fica com Deus tchau tchau Davi tchau tchau eu Emily vamos lá Emily vamos lá fazer uma música com a criança aqui rapidinho colocando nas mãos de Nossa Senhora que está atento aos nossos pedidos Oi Oi moça Deus abençoe amém você está falando de onde? Rio Casca Minas Gerais Rio Casca Deus abençoe Oi eu já fui chamada eu já fui chamada eu estou lembrando eu estou lembrando de você isso Deus abençoe você vai cantando uma musiquinha pra Nossa Senhora? estou com vergonha tá com vergonha? Ei mãe é a mãe? sim Deus abençoe ou você vai fazer uma oração pra Nossa Senhora? sim qual oração que você gosta de fazer? eu gosto de fazer o Santo Anjo do Senhor então reza o Santo Anjo pra nós Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador que a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde me governe me ilumine amém amém Deus abençoe filha fica com Deus Deus abençoe mãe Deus abençoe eu queria te fazer um pedido padre foi? eu queria te fazer um pedido pode fazer é que o meu pai ele pegou o covid e eu e minha mãe tivemos muito contato com ele e ele tava em perigo transmitiu vídeos pra gente aí a gente fez o exame ontem aí vai sair segunda-feira aí a gente tá querendo filho vamos colocar na mão de papai do céu colocar na mão de papai do céu papai do céu vai cuidar de todas as coisas conheci uma pessoa que tava cuidando de um pai que estava com coronavírus ela não pegou nada vamos confiar colocar isso no mundo de papai do céu viu? amém deixa o padre rezar por vocês e o papai tá bem? tá bem ele não tem vamos rezar tá bom vamos rezar por ele também né? Senhor Jesus eu coloco em tuas mãos nossa família te peço que venha sobre eles o teu olhar de misericórdia eu já te entrego o senhor o pai que o senhor venha guardar proteger peço a cura rápida senhor dessa situação te entrego também essa família Jesus eu já te entrego todos esses exames senhor eu te peço que o senhor venha guardar e proteger vem sobre essa família a vossa bênção a vossa proteção guardar e proteger em nome do pai do filho do espírito do santo amém Deus abençoe fiquem com Deus com Deus tchau mais uma criança rapidinho aqui pra cantar com a gente aqui rapidinho cadê o José? o José tá aqui conosco ainda cadê o José? Bruno Tales Deus abençoe Bruno Bernardo aqui ó vamos lá Bernardo rapidamente vamos ver aqui o Bernardo vai cantar uma música pra gente aqui o Bernardo então rezar temos ainda uns minutinhos pra gente poder rezar cantar colocar diante de Nossa Senhora Bernardo vamos lá Bernardo só abrir sua crise ei rapaz ei rapaz ai Deus te abençoe Deus te abençoe ai quanto tempo eu não te vejo meu Deus eu sei te ver nas missas você tá falando de onde você tá falando de onde de João Molevade de João Molevade você vai cantando você vai rezando você vai cantando você vai rezando eu rezar então reza qual oração que você mais gosta a oração de São Bento então reza a oração de São Bento a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retire de Satanás não me aconselhe coisas vãs ao mar como aparece leve também o teu veneno amém amém eu vou rezar em latim então reza em latim então reza em latim pra gente consacra 6.000 lux não draco 6.000 lux padre reto satana não consabe me queivando sumala e coeliba e psivena labiba ei meu Deus ei meu Deus não foi vou levar o seba vou levar o seba ser meu cura não pode deixa acabar isso deixa acabar isso e a gente voltar a aglomerar de novo tá bom abraço na mamãe e no papai abraço na mamãe e no papai tá bom tchau filho fica com Deus tchau filho Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe amém senti a falta de vocês nas missas senti a falta de vocês nas missas nós também padre morrendo de saudade isso vamos voltar em breve entre em contato com a secretaria que a gente tem com a secretaria que a gente tem vamos sim se Deus quiser Deus abençoe tchau 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 irmão Deus abençoe mais uma criança rapidinho quiser cantar uma musiquinha pra Nossa Senhora Caroline de Abreu de Fabriciano vamos lá chamar a Caroline aqui vai cantar uma música pra gente um pedacinho de uma música pra gente é Caroline pra gente concluir esse momentinho nosso com Nossa Senhora colocamos tudo nas mãos de Nossa Senhora nossa vida nosso coração as orações das nossas crianças que com certeza Nossa Senhora tá colhendo tá recebendo cada oração esse momento de intercessão com as nossas crianças diante de Nossa Senhora estamos aqui chamando a Cíntia Teixeira pediu aqui pela criança então vê se vai abrir Deus abençoe viu Bernardo pois o padre vai te preparar pra ser coroinha Deus abençoe não deu certo vamos tentar chamar uma outra criança aqui o José tá aqui cadê o José cadê o José Ressane aqui conosco Deus abençoe Ressane Deus abençoe aqui o José vamos ver o José cadê o José acho que o José não tá aqui mais isso o José não tá aqui mais vamos lá Cássia e Cristina vamos lá nós temos uma criança aqui pra Cássia vamos lá chamando aqui a Cássia ah o José tá ali chama de novo Maria Angélica o padre vai chamar o José vamos lá Cássia ei Deus abençoe Deus abençoe você tá almoçando ou já almoçou? Oi você tá almoçando ou já almoçou? eu eu não almocei ainda não o padre vai almoçar com você pode? pode depois nós vamos combinar tá bom? sim vou fazer comida por um silêncio sim vou fazer comida tá bom qual oração que você vai rezar? eu eu vou cantar uma música então canta um pedacinho é assim ó as crianças dançam na presença de Deus as crianças dançam na presença de Deus eles estão alegres com Jesus eles podem dançar na presença de Deus o padre dança na presença de Deus o padre dança na presença de Deus ele está alegre ok com Jesus aleluia rei ele pode dançar pode sim na presença de Deus amém eu acho que eu vou colocar você com tia Milene para fazer animação sim eu quero você vai ajudar tia Milene? sim tia Milene falou que assim que acabar tia Milene falou que assim que começar a glomerar ela vai falar com você tá bom? sim beleza isso ela manda um abraço pra você viu? beijo tá boa? beijo beijo Deus abençoe fica com Deus Cília sim ô padre oi eu quero pedir eu quero eu quero pedir pelo meu avô Alonso que ele está lá no céu ele vai fazer aniversário hoje tá bom então ele está bem está junto de papai do céu não é? é pela minha tia também que fez aniversário quarta-feira tá bom Deus abençoe e proteja a vida da titia minha tia Ninha tá bom a tia Ninha Deus abençoe a tia Ninha um abraço pra ela família também tá bom filha colocamos a sua família diante de Deus fica com Deus viu? tchau tchau filha Deus abençoe cadê o José meu Deus? José sumiu aqui de novo cadê o José? vamos chamar o José pra rezar aqui pra gente cadê o José? sabe que a Manuel tá aqui? não vem o Manuel aqui ainda não aqui vamos lá vamos ver o José José fazer uma oração pra gente estamos aqui chamando José abrindo e e